Babá de forte, lendo o que isso vai dar Babá de forte, lendo o que isso vai dar Babá de forte, lendo o que isso vai dar Babá de forte, lendo o que isso vai dar Babá de forte, lendo o que isso vai dar E se aliou com a Bade Forte, nem o que isso vai dar E se aliou com a Bade Forte, nem o que isso vai dar E se aliou com a Bade Forte, nem o que isso vai dar E se aliou com a Bade Forte, nem o que isso vai dar E se aliou com a Bade Forte, nem o que isso vai dar Papá!